Gente, músicos, artistas de Vitória da Conquista, em especial os roqueiros, bluseiros, gostaria de convidá-los para o show de amanhã, dia 24 do 8, aqui no Centro de Cultura, Camilo de Jesus Lima. A minha apresentação é eu, Mazinho Jardim, Luciano Pepe, Estana Epatese e Camilo Oliveira. Nós estaremos apresentando muito blues e rock'n'roll, aqueles blues da época do SS433, e o meu trabalho novo com a banda Dragster, o Memória Seletiva. Traga dois quilos de alimento para a gente ajudar aqueles que precisam. Vamos fazer um rock solidário, um rock que mereça ser lembrado no futuro. Um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação imensa mesmo, viu? Muito obrigado pela oportunidade e, por favor, compareçam. Amanhã, a partir das oito, até as 22 horas, já não há mais nada, porque nós temos algumas restrições aqui no Centro de Cultura, não pode passar das dez. Mas, por favor, chegue junto. Um abraço, galera!